Galera, tô aqui de volta com Taste Planet Back 4 Seconds, o joguinho da gosminha comilona. E hoje tô aqui de volta depois de jogar no laboratório, comer tudo dentro do laboratório e, mano, devorar um monte de dinossauros gigantesco, até o T-Rex eu devorei, no mundo dos dinossauros. Essa última fase ainda é no mundo dos dinossauros, mas já tô quase chegando no Egito, mano, pra entrar dentro das pirâmides e comer de tudo lá, cara. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá finalizar o mundo dos dinossauros e chegar nas pirâmides do Egito. E vamos tentar conseguir o Gold Time, que é o melhor tempo. Foi lá! Foi lá, mano, tô no labirinto dos ossos e preciso devorar tudo, mano. Labirinto dos ossos é o nome dessa fase maneirona. E, mano, eu tenho que terminar rápido pra conseguir a medalha de ouro, cara. É um baita do labirinto, mano, tô lascado. Pega aqui, boa. Come tudo. Eu tenho que ir achando as coisas pequenininhas e depois ir crescendo e ficando gigantesco. Vamos, cara. Come tudo os ossos, mano. Agora dá pra ir naquele lugar ali e devorar tudo. Vem aqui. Ih, lascou. Não! Ah, e aqui vai dar. Come de tudo, mano. Agora eu vou ficar gigantesco. Boa demais. Nossa, mas eu tenho que voltar. Volta aqui. Agora pega esses ossos aqui. Boa demais. Agora sim, mano. Agora tô ficando gigantesco. Comendo de tudo, velho. Boa. Agora eu tenho que achar os outros ossos menores, cara. Acabou tudo os ossos menores. Nossa, velho. Nossa, cara. Que boa. Tá tudo contadinho pra dar certo. Tudo contadinho pra dar certo e a gente terminar no tempo certo, mano. Come as cabeças de dinossauro. Boa. Agora pega aqui. Nossa, velho. Agora pega tudo aqui. Boa. Boa. Agora sim. Acho que agora eu vou pegar tudo, mano. Agora foi. Vou pegar tudo e ficar gigantesco. Mas com certeza eu passei do tempo, mano. Demorei demais, demais, demais. Demorei demais, mano. Caraca, velho. Tô pegando de tudo. Ainda não tô nem na metade do meu tamanho. Que isso? Nossa. O dinossauro é muito maior do que eu imaginava, mano. Olha isso, cara. O dino é muito maior do que eu imaginava, cara. Vamos lá. Bolota acinzentada. Vamos comer tudo, cara. Boa demais. Caraca, eu não consegui medalha nenhuma. Demorei demais. Me perdi no meio do labirinto dos ossos. Mas agora eu acho que começa o mundo das pirâmides, velho. Salve os dinossauros ainda. Vamos lá. A fase dos dinossauros é grande. Ih, mano. Tô no meio dos insetos ainda, cara. Ó, tô indo bem. Tô indo bem. Talvez eu consiga a medalha de ouro, hein. Podia fechar o mundo dos dinossauros com a medalha de ouro, cara. Boa. Pega todas as formiguinhas. Fora, caracol. Mano, é muito legal isso dela ficar da cor dos animais que ela come, né. Dos insetos, das coisas que ela come. Boa. Daqui a pouco eu já tô comendo essa formigona aqui, velho. Agora sim. Vem cá, formigonas vermelhas. Olha o tamanho da borboleta, cara. O próximo é o super caracol, hein. O próximo é o caracol. Bora pegar ele. Boa demais. Agora eu vou voar, mano. Agora eu vou crescer muito rápido. Nossa, velho. Eles tão comendo as folhas. Pega os ovinhos. Boa demais. Mano, nesse jogo pra você conseguir as medalhas de ouro, você tem que acertar certinho a sequência, cara. A sequência dos pequenininhos e crescendo certinho até pegar os grandão, mano. Eu acho que agora eu vou passar por todos os animais que eu já devorei nesse mundo dos dinossauros, mano. Desde os insetos até o super tiranossauro Rex. O famoso T-Rex. Boa. Agora sim, mano. Caraca. Tô comendo até... Ó, agora sim. Agora eu tô enxergando os dinossauros e vou passar pelo mundo todo, cara. Por todos os dinossauros que eu devorei. Até o dinossauro galinha tá aqui, mano. Mano, o dinossauro galinha é o mais chato de todos. Agora eu pego ele, hein. Agora você tá lascado, mano. Quem é um dinossauro galinha? Boa. Sobe tudo o esqueleto. Caraca, velho. Sai fora, cara. Vamos acabando com todos os dinossauros do mundo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Mano, tô com 3 metros de tamanho. Que isso, velho. Gigantesco. Ah, agora sim. Esse é o maior. Agora eu como todos. Cadê o T-Rex? Aí, T-Rex eliminado. Caraca, velho. Gigantesco, mano. Come tudo os dinossauros. Tô com 12 metros de tamanho, mano. Agora é só pegar tamanho pra devorar as florestas, cara. Aí, ó. Vai pegando tudo, mano. Agora a gente finaliza comendo todas as florestas, mano. Caraca, velho. Acho que vai ser maior ainda que no último vídeo. 105 metros, velho. O que que é isso? Ah, não. Olha. Tô comendo o rio de lava, velho. Como assim? Como assim, cara? Achei um rio maior ainda, velho. Que é isso, velho. As coisas que os caras inventam, mano. Tô comendo o rio de lava, mano. Que é isso? Que é isso, mano? Olha as coisas que os caras inventam, mano. 20 quilômetros de tamanho, cara. Como assim, cara? Gigantesco, mano. Caraca, velho. Finalizei comendo o vulcão, cara. Como assim? Ah, eu salvei os dinossauros. Por quê? Porque caiu o meteoro e eu acho que eu comi o meteoro. Olha isso. Salvei os dinossauros, mano. Como assim? Cara, que terminei em 8 minutos, mano. Que demora. E consegui a medalha de bronze ainda. Agora temos 2 minutos e 42 segundos. Prá, ó. Cheguei, mano. Múmias. Cheguei no mundo do Egito, mano. Agora sim, hein? Ih, a Butch não vai ser lerdo, cara. Que é isso, Butch? Você começou ruim demais, mano. Mundo das múmias. Mano, tô no Egito, cara. Ih, tô muito devagar, velho. Que lerdeza, mano. Insano. Um cara lerdo, velho. Mano, cheguei a 100km de tamanho, velho. Que que é isso? E vou comendo todas as joias das múmias. Caraca, velho. A hora que muda, assim, é a hora mais difícil pra controlar. Depois fica fácil. E tô do lado do mamúmi, hein? Tô comendo todos os tesouros do Egito, velho. Ah, tô pegando de tudo agora. Tô comendo de tudo, mano. Que que é isso, velho? E agora não dá pra comer mais nada? Ah, tá. Nossa, tem uns bichos aqui, velho. Uns gatos. Como assim? Tem até um humano. Sei lá que que é isso, velho. Só sei que eu tô lerdo demais, mano. Come o gato do Egito. Come o trabalhador do Egito, mano. Finalizei. Essa fase foi rapidinha e consegui medalha de prata, hein? Boa demais. Mano, provavelmente agora eu vou, sei lá, vou chegar nas pirâmides, cara. No nome da fase eu odeio snakes, odeio cobras. Então, provavelmente eu vou comer umas cobrinhas. Mano, olha essa cobra, cara. Olha o tamanho das cobras que tão vindo pra cima de mim. Olha isso daqui, velho. Olha essas cobras mal feitas aqui, mano. Que cobra besta. Sai fora, cobra. Daqui a pouco eu te devoro. Só espera um pouquinho. Vamos devorando os humanos, né? Daqui a pouco eu tô devorando as cobras. Agora sim. Comendo tudo as cobras. Devorando as serpentes, as cobras. Come tudo, cara. Vamos limpar as cobras do Egito. Boa demais. Limpei as cobras e consegui medalha de prata. E a medalha de ouro não vem nunca, né? Bora lá. Vamos. 1 minuto e 25. Eu gosto de fases rápidas. Com uma 98 múmias. Vai ser rapidinho. Essa eu vou conseguir medalha de ouro, cara. Essa eu consigo medalha de ouro. Eu acho que eu consigo. Caraca, velho. Que demora. Muito demorado, mano. Não libera pra comer as múmias? Tô lascado, mano. Aí, boa demais. Agora é rapidão. Rapidão. Vamos devorando tudo. Não esquece de nenhuma, mano. Não esquece de nenhuma múmia, mano. Vamos, cara. Nossa, velho. Que demora. Que demora, mano. Caraca, velho. Acabou as múmias. Não consegui. Nenhuma medalha. Eu achei que eu ia conseguir todas as medalhas. Não consegui nenhuma, cara. Bora lá continuar. 2 minuto e 30. Mano, tô invadindo as cidades do Egito, cara. Tem uns hipopótamos ali, mano. Olha os cavalinhos, mano. Não é que tem uns cavalo pra comer aqui, velho? E ainda não consigo comer os hipopótamos. Agora sim. Vamos acabar que esses... Nem sabia que tinha hipopótamo no Egito, mano. Come tudo, velho. Come os bois. Boa demais. Acabando com os boizinhos do Egito, mano. A galera vai ficar com fome. O problema é que eu comi todo mundo, né? Tô preso no labirinto. Agora sim. Era isso que eu precisava, mano. Agora vai rapidinho. Agora vai super rápido. E a gente já finaliza. Boa demais. Boa demais. Boa demais. Caraca, hein? Demorei nessa fase, mano. Galera, é o seguinte. Deixa eu só ver qual que é a próxima fase. Tô ainda no Egito. Comendo os gatos. Então, galera. Seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comi o Egito. Comi o Egito é a nossa palavra secreta. Porque, mano, demorei tudo o Egito, velho. A gente tá quase terminando a fase do Egito. Provavelmente vai acabar daqui umas duas fases. E depois vai começar a fase de Roma. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Muito obrigado pra assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.